A semana está terminando com fatos novos em Brasília, com destaque para a posse do ministro Luiz Roberto Barroso na presidência do Supremo Tribunal Federal. A solenidade teve vários fatos novos. Primeiro, quebrou-se o ritual de rotina protocolar com a tentativa de dar aquele ato um caráter masculino e até popular à presença de uma cantora da MPB, Música Popular Brasileira. Segundo, o ministro Gilmar Mendes, o que mais investiu contra Luiz Roberto Barroso em recentes sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, inclusive investidas agressivas até consideradas ofensivas, exagerou nos elogios, em especial quando destacou que o novo presidente como legítimo defensor da Constituição Federal. Advogados que clamam pelo direito de defesa de seus constituintes, réus em ação, que está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal e impedidos de fazerem sustentação oral ao vivo, lembraram que Luiz Roberto Barroso assumiu publicamente sua parcialidade e sua opção partidária quando presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Barroso também destacou a harmonia entre os poderes e a necessidade de pacificação nacional. A história recente escancara. Quem quebrou a harmonia entre os poderes no Estado brasileiro foi o STF. Com decisões de ministros, invadiram claramente competências do Legislativo e usurpando de seus poderes. E para completar, quem tem que decidir na ordem jurídica brasileira, de acordo com a Carta Magna, se as drogas devem ou não ser liberadas, se as mulheres têm ou não o direito de abortar, se o marco temporal das terras indígenas é realmente a Constituição de 1978, é o Congresso Nacional, a Câmara Federal, o Senado da República, o Poder Legislativo Brasileiro, e não o Judiciário pelo Supremo Tribunal Federal. São temas delicados, envolvendo os costumes de toda a população, que tratam de valores e direitos humanos, até de questões cristãs religiosas, que podem ou não ser decididos apenas por 11 ministros. Deve ser definido exatamente pelos 513 deputados federais e 81 senadores, porque eles é que têm as prerrogativas claras fixadas na Carta Magna, porque eleitos pela população. E nos últimos anos, um ou dois ministros do Supremo Tribunal Federal acabaram tendo mais poderes para decidir sobre direitos e o exercício da cidadania do que os legítimos representantes do povo brasileiro. Em teoria, quem conhece as aspirações populares, as necessidades reais da cidadania, são os líderes parlamentares, políticos e partidários, e não alguns poderosos que vivem numa verdadeira bolha em Brasília. Mais uma vez agradecido pelo privilégio da audiência, um excelente final de semana a todos, e até segunda-feira.